Pode ficar Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e nosso cachorro Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar com a casa inteira e até ficar no choro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e nosso cachorro Meu violão e nosso cachorro